Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje é muito, mas muito, mas muito importante pra mim, galera. Porque no vídeo de hoje eu vou reagir ao trailer de um filme que eu participei. Que é o filme Lucicrede vai a marcha, que estreia dia 4 de março, galera. Mês que vem. Véi, vocês não sabem como é que eu tô feliz, galera. Eu esperei tanto por esse momento. Primeiramente, eu queria agradecer a você que tá me assistindo, a vocês, os meus inscritos e pessoas que me acompanham. Muito obrigado mesmo. Sem vocês eu não teria conseguido realizar o meu sonho de gravar um filme. Então muito obrigado mesmo, eu amo todos vocês. E também eu queria agradecer a tia Fabiana Carla e o tio Rodrigo por ter me convidado pra gravar esse filme. Sério mesmo. E também eu queria mandar um beijo pros meus amigos que participaram comigo. O elenco do filme. Eu queria agradecer ao Guigiba, o João, o Jean, a Marina e a Duda. Um beijo pra vocês, eu amo vocês, galera. Sério mesmo. Eu vou, né, vamos sem enrolação porque eu não quero chorar aqui. Eu até fiz uma pipoca pra assistir o reato, então... E com vocês, o trailer do filme que eu participei. Lucy Crede vai amar, bora lá. Há muito tempo, numa galáxia muito distante. Lucy Crede maravilhosa. Uau! Sangue de Cristo em poder. Vem cá, tu vinha correndo, foi? Chega a estar bufando. Eu acho que você tá confundindo os filmes aqui. Tá certo. Foi nessa galáxia mesmo. É mania! Ó Guigiba, gente, ó Guigiba, ó Guigiba, ó Guigiba, gente, Guigiba, muito maravilhoso. Um beijo pra você, Guigiba. Eu e Guigiba, gente, a gente aprontou umas poucas e boas no set, viu? Eu lembro do dia que eu e Guigiba, a gente tava brincando com aqueles martelhão de emergência da van, sabe? E eu quebrei um vidro. É, quebrei um vidro da van, foi triste. Mas e a vida? Fazer o quê, gente? Fazer o quê? A vida, gente, a vida. Tá pensando que dinheiro dá em mato, menino? Ô, Jaciel, me dê conta da jarra. Jaciel, ó, Jaciel, gente, Jaciel sou eu, gente. Eu que fiz, Jaciel. Jaciel sou eu, não fiz, menino. Ó, gente, que orgulho, eu tava banguela nessa época, gente, ó. Jarra, meu filho. Você onde é que tá, não, maninha? Você onde tá, não, maninha? Juntos dois, dá um abraço, que eu não tô criando cangaceiro. Mônico, os avós que eu tenho. Eu não tô com o meu leite. Olha o choro. Ó, Marina, gente, Marina, Marina, sério, Marina é uma atriz nota 10. Uma atriz nota 10, porque eu lembro que no dia que eu conheci ela no set, galera, o cabelo dela tava muito grande. Tava, tipo, indo até a bunda, sabe, o cabelo dela? E aí, ela teve que cortar o cabelo por causa de uma cena no filme. Parabéns, você é uma atriz nota 10. Parabéns, viu? Lucy Craig não aguentava mais a vida na Terra. Eu não aguento mais! Você já conhece a Lucy Craig. Tá bocando, velho. Mas agora, ela vai ser uma estrela internacional. Estamos trans... Estrela internacional, viu? ...que levará o primeiro homem para a mar. Do you speak English? Pai, eu vou explicar uma coisa bem clara aqui pro senhor. Ou melhor... O macaquinho! Ah, não, gente, esse macaquinho... Esse macaquinho é maravilhoso, gente. Eu conheci esse macaquinho aí. Gente, tão lindo o macaquinho! Vai fazer o quê? Eu queria ter um macaquinho, gente. A minha mãe falou... Ah, me poupe, né, meu filho? Tô tudo bem. Pede que a gente tentou. Um dia só tinha dois cachorros. Agora eu tenho dois cachorros e três gatas. Puta... Universal. Puta, se não puxa o dela, ela não briga! Ai! Ah, ah, velho! Ah, a mulher pariu, o pokémon! Ah, velho, que nojo, velho! Opa, isso daí é um Wiley, né? Meu Deus é mais, tá repreendido hoje. Meu Deus é mais, velho! Tudo lembrando de mim, o Serasa, o SPC. Tarefas simples e corriqueiras aqui na Terra, como ir ao banheiro, por exemplo, não são tão fáceis no espaço. É muita ciência, não? É muito importante. Oh, gente, sinceramente, eu queria estar muito nesse set de gravação do espaço. Que é um set da NASA. Oh, gente, eu queria estar muito nesse set, sinceramente mesmo. Eu queria estar muito nesse set. E foi uma experiência incrível eu gravar esse filme, viu, gente? Porque eu vi como é que é produzido as coisas que vão lindas, as coisas muito top, muito top mesmo. Existe um processo para a ingestão desse tipo de comida no ambiente espacial. A gente reparou, foi na hora que eu tava gostando. Uma comédia que conquistou seu... O que de melantró, velho? Quer dizer, seu lugar no espaço. Eu tô morrendo por saudade dela. Eu tô morrendo por saudade dela. Oi, gente. Esse é um fuxico tão grande. Mas fique tranquilo que eu vou contar essa história todinha. Lucy Craig vai pra Marte. Brasil, se prepara que o Lucy Craig tá chegando. Jogo da Rua e a Deus no comando. Breve nos cinemas. Véi, se eu tô ficando assim malucão com esse trailer, imagina com o filme, galera. Porque, sinceramente, quando o filme lançar, eu vou querer assistir no cinema. De sério, eu quero ver todo mundo no cinema. Lembrando que esse filme, ele aí, o Lucy Craig vai pra Marte, ele vai estrear dia 4 de março. Então, eu quero ver todo mundo no cinema. E quem for assistir, eu quero que vocês tirem uma foto assistindo. E mandem pra mim. E botem hashtag Lucy Craig vai a Marte que eu vou estar repostando nos meus stories. Um beijo pra vocês. Esse foi o vídeo. Tchau. Tchau, galera. Muito obrigado mesmo.